Então apresento a vocês a mais integrante nova bike do canal Se inscreva no canal I see danger in your eyes They know we'll burn down the night Only just like the sunrise You know that we're gonna let it rain Tonight we're gonna let it rain Tonight we're gonna let it rain Salve, salve minha família! Rafael e o IP começando mais um vídeo novo no canal Demorou? Bom rapaziada, como de costume, como tá ficando de costume Eu vou começar o vídeo aqui, mano Mandando salve pra algumas pessoas que me pedem lá no Instagram Demorou? E me pedem aí embaixo dos comentários do vídeo também Se você aí, mano, quer que eu mande um salve pra você aqui Através de um vídeo no YouTube, mano Vai lá no Instagram e me siga lá E também acompanha nosso dia a dia nos stories Porque de vez em quando eu posto lá Pra vocês que querem que eu mande salve Aí vocês comentam lá Ah, manda salve pra mim e pra minha região Tá ligado? Aí vocês comentam lá e eu dou uma olhada É claro, família Sempre que eu tô falando pra vocês aqui Que eu tô mandando salve É o seguinte Não dá pra mandar salve pra todo mundo Pois é muita gente E... Acaba ficando chato o vídeo Demorou? Então eu vou mandar salve aqui, mano Pra umas 10 pessoas aqui Pelo menos, tá ligado? Pra render E lembrando, rapa Logo após esses salves aqui, mano Já vai começar o projetinho aí, mano Da nossa Rupinaja 2019 É isso mesmo, rapaziada Mais um projeto A gente vai começar aqui no nosso canal Demorou? Então, família Vamos pro salves aqui, ó Tem um aqui, mano Que chama Guilherme Alves da Silva Mano Vou dar um salvinho pra você aí, cachorro Tamo junto, mano Satisfação enorme Mandar um salve pra Lucas Areado Mano Satisfação enorme Só salvinho Mandar um salve pra Guilherme Vieira De Campinas Satisfação enorme, cachorro Tamo junto Mandar um salve também pra João Pedro Ele é de Franca SP Mano Satisfação enorme Só salvinho pra geral Dessa região Mano Mandar um salve pra Felipe Claro Ele é de Botucatu Da nossa região aqui, mano Satisfação enorme Só salvinho pra geral Da nossa região aí Que nos acompanha aí Fechou? Mandar um salve aqui também pra Vitor Gabriel Ele é de Rio das Pedras SP Satisfação enorme, cachorro Só salvinho Só salvinho pra região inteira aí, ó Satisfação Tamo junto, família Mandar um salve aqui pra Pedro De Nordeste Ceará Mano Satisfação enorme E só salvinho aí E só salvinho aí pra geral Dessa região aí É longe, hein Mandar um salve pra Isaac De BH Satisfação enorme, mano Só salvinho Mandar um salve Pra Márcio Ele é de Diadema, São Paulo Mano Tamo junto É nóis, cachorro Mandar um salve aqui também Pra Samuel Vulgo LKZ LKZ Tamo junto, mano Satisfação enorme Mandar um salve aí pra Moisés MG BH Tamo junto, mano Satisfação enorme Mandar um salve pra Guilherme Ele é de BH Mano Satisfação enorme Tamo junto, mano Só salvinho Mandar um salve pra mais dois aqui Fechou? Mandar um salve pra Robson Ele é de Ribeirão Branco Satisfação enorme, mano Só salvinho aí pra essa região Também Mandar um salve pra Miqueias do Piauí Mano Tamo junto Rapaziada Esse daí foi o salve Desse vídeo aqui Se vocês aí tem interesse Da gente Mandar um salve pra você aí, mano Manda Vai lá no meu Instagram Primeiro link aí na descrição Me siga lá E nos acompanha dia a dia Nosso lá Que eu sempre tô postando Uma enquete pra vocês Colocar os seus nomes Pra mim Poder mandar salve pra vocês Demorou? Então família É o seguinte Vamos começar o nosso projeto aqui Rapa Ó Essa aqui É a nossa Rupinagem 2019 Demorou? E eu tô com um projeto Pra fazer com ela Família Que é o seguinte Vou montar ela No Naipasso Montar ela Daquele modelo Que a gente curte Mano Quero montar ela Do jeito que Eu sonho Tá ligado? Mano Mudar várias peças E lembrando Eu tenho essa Rupinagem E a outra E a outra Rupinagem E algumas peças Da outra Rupinagem Vai partir pra essa Rupinagem Demorou? Então família Vamos pro primeiro passo Mano Que é o assunto Desse vídeo aqui Demorou? É o seguinte Rapa O pé de vela Rapaziada É isso mesmo Vou trocar O pé de vela Dela E colocar Um bem mais chave Demorou? Lembrando Rapa Esse pé de vela Aqui mano Eu já vou mostrar Pra vocês Mano Fiz um projeto Em cima do projeto Família Um projeto Que é Mudar o pé de vela E um projeto Que é Mudar em si A forma do pé de vela Mano Vocês já vão ver Já mano É um bagulho Muito louco Que um parceiro meu Caio Caio Falcone Mano Ele é dos polimentos E é isso mesmo Que eu já vou falando Pra vocês Mandei O pé de vela Pra polir Mano Esperem Que ele ficou Cromo Família Ficou cromo É igual o cromo Demorou? Chega de enrolação E já vamos mostrar Pra vocês aqui Como que ficou O pé de vela Que a gente vai colocar Só que é o seguinte Rapa Primeiramente A gente vai ter que tirar O pé de vela Da nossa bike Tirar o pé de vela E tirar o centro Demorou? Aqui tá o pé de vela E eu já vou mostrar Pra vocês aqui Só que eu vou fazer Um suspense Mano Fazer um suspense Calmou Calma aí Rapaziada Nossa Que lindo Mano Calma aí Eu tô desembrulhando Aqui Família Que chave Que chave Bom Já desembrulei Aqui Pera Calma Mas não desembrulei Nenhum Rapaziada É o seguinte Esse aqui Mano É o novo pé de vela Que a gente vai colocar Nesse vídeo aqui Pra vocês Demorou? Vai segurando aí O pé de vela Que a gente vai colocar É isso mesmo Família Olha os pé de vela Mano Olha isso aqui Mano Não Não Olha isso aqui Família Vai ficar chave Ou não? Meu Deus Lembrando Rapa Esse pé de vela Aqui mano Ele é Shimano Alivio É da Shimano Alivio Demorou? Já vou falando Pra vocês mano Essa bike Vai vir um projeto Na marcha dela Que eu acho Que eu vou deixar Ela single A primeira bike Minha aqui Do canal Single Bora pros trampos Mano Eu vou ir lá Na bicicletaria Tirar esse pé de vela E já vamos Colocar esse aqui É o seguinte Rapa Pra vocês mano Que tem interesse De tá fazendo Isso Não só nos seus Pés de vela Mas no guidão Até mesmo No quadro É Nos aros Entre outras coisas Família Olha isso aqui Isso aqui é um polimento Mas parece cromo Dá uma atençãozinha mano No link Do Insta Do meu parceiro aí Falcone Demorou? Ele que faz Esse tipo de trampo Demorou? O link do Instagram dele Vai tá aqui na descrição Não só o Instagram dele Mas também o número Do WhatsApp dele Demorou? Então se vocês querem Fazer um projetinho Desse aí Um trampo desse Não só nas peças de bike Tanto nas peças de carro Ou de moto Dá uma atençãozinha Lá pra ele Chama ele Ele vai tá Respondendo Todos vocês Demorou? E mano Manjou hein Papai Parece até eu ali mano Olha lá ó Olha lá Olha eu ali ó Só salvinho cachorro Aquele jeito Então é isso rapaziada Dá uma atençãozinha Pro moleque lá Vocês querem fazer Esse tipo de trampo O link aqui Tá na descrição Não só o link Mas como o número dele Do WhatsApp Fechou? Então família Vamos lá pro Pra bicicletaria Tirar esse pé de vela Então assim que nós Tirar tudo aqui E vamos colocar E for colocar Esse pé de vela A gente já volta com vocês Demorou? É nóis Família É o seguinte mano Já tirei Os dois pé de vela Já tirei A central Que é o rolamento central Do quadro Pra gente colocar O pé de vela Na verdade a gente Já colocou o pé de vela Também Pro vídeo ficar menor Pra vocês E pra vocês Ter menos curiosidade Esse pé de vela Ficou chave demais Na RUP Primeiro projeto Que a gente faz Na nossa bike nova Na RUPNAT 2019 E vai vir vários E vários projetos ainda Pela frente Nela Demorou? Bom rapaziada Então chega de enrolação Já vou mostrar Como que ela ficou Com esses pedais Pedais não Com esse pé de vela Na verdade né Cromado Puta merda Rapaziada E lembrando Já vou falando pra vocês Que eu tive que fazer Algumas adaptações Tive que fazer Uma gambiarrinha Pra ele ficar seguro Tá ligado? Pra eu sair Mas isso daí É normal do brasileiro A gente faz Por fazer mesmo Lembrou? Então rapaziada Já vou mostrar pra vocês Só que antes Já deixa seu likezão No vídeo aí E já se inscreva no canal Você mesmo Que for novo E ativa o cílio Das notificações Pra vocês Receber Todos os conteúdos Que eu lançar aqui Demorou? Então rapaziada Apresenta vocês aí O nosso novo pé de vela Na nossa Rupinagem 2019 A terceira Bike Deve ser a conquista Vai segurando Vai segurando Olha isso aqui Mano Olha isso aqui Rapa Olha como que ficou O bagulho Mano Dá pra ver Eu lá Mano Você é louco Olha a gambiarra Que eu tive que fazer Aqui Tive que colocar Um ferro Aqui Para o pedal Não sair Tá ligado Pedal não Pera em vela Esse aqui é pedal Olha isso Rapa Deu um destaque Na baiquinha Daquele jeito Mano Dá um liga Aqui também Nossa Olha isso Mano Agradeço Primeiramente Ao Caio Meu parceiro Ele A gente fez uma parceria Ele vai fazer Alguns polimentos Pra mim Eu falo que isso daqui É cromo Mas é polimento Tá ligado Mas é igual cromo Então é isso aí Rapaziada A bike ficou desse jeito Tudo graças Ao Caio Falcone O Caio do polimento Se vocês quiserem Fazer isso Nas suas peças Tanto na Bike Quanto na moto Ou em carro Em qualquer tipo De peça Ele faz Pra vocês aí Se falar que veio Por mim Família Tem um descontinho Demorou Então é isso Vou deixar o número Do celular dele E o link Do Instagram Pra vocês Chamar ele lá Poder chamar ele Pra poder Tá fazendo Esse tipo De trampo Demorou Dá uma atençãozinha Pra ele lá Que o moleque Mano Olha isso aqui Você é louco Agradeço de coração Mais uma vez Ao Caio E é isso Rapaz Mano Vocês gostaram Desse projetinho Que eu já fiz Aí ó Mano Além desse projeto Aqui Vai vir vários E vários projetos Nela Demorou Então se vocês gostaram Já deixa seu likezão E mais uma vez Se inscreva aí no canal Quem for novo Fechou Então vou ficando por aqui Rafael LP O mais chave do Youtube Fui Tchau 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 Obrigado.